Muito bem, aqui é a Xabrina, gerente da empresa Skimming, seleção de gestão de informação. Nós somos uma empresa de aumento de software, existimos já há cerca de nove anos e dedicamos-nos ao desenvolvimento de software à medida, regra geral, para clientes de uma certa dimensão. Nós aderimos ao serviço cloud há cerca de quatro anos, para dar início a um projeto, que precisava de arrancar rapidamente. E, portanto, o serviço cloud foi a forma mais rápida e eficaz que encontramos para poder iniciar rapidamente isto. E há cerca de dois anos, sensivelmente, passámos a ter uma presença num servidor nosso na cloud a tempo inteiro. Exatamente porque precisávamos, na altura, trocar de hardware e avaliarmos as opções. Uma seria a criação de novo hardware, outra seria o uso de serviços de cloud e optarmos por poder fazer, portanto, aderir ao serviço de cloud. O grosso, penso eu, terá sido o facto de termos que deixar de nos preocupar com a gestão de hardware, portanto, nós sabemos fazer essa gestão, mas aquilo que nós, efetivamente, julgamos que podemos fazer é dedicar-nos ao desenvolvimento de software, portanto, os recursos que poderíamos utilizar na gestão do hardware, utilizámos, portanto, fazer o desenvolvimento de software, que é, efetivamente, aquilo que nós fazemos. Em termos de cadeia dos valores, penso que é a mesma, porque nós continuamos a fazer exatamente a mesma coisa que fazíamos antes, otimizámos foi a utilização dos nossos recursos. Nós, ataques, sofremos todos os dias, quer na cloud, quer seja em hardware, que ainda temos, nós que ainda não migramos tudo para a cloud, portanto, e temos nós, como temos realidade das empresas, isso é inevitável. No caso da cloud, a forma mais simples é permitir apenas o acesso a partir das nossas redes, portanto, isso só por si bloqueia 90% ou 99% dos possíveis ataques, porque, portanto, apenas estão utilizados a entrar nos computadores devidamente autenticados a partir da nossa rede. A segurança na cloud, eu diria que é mandatória, portanto, vai para lá das vantagens. Só há vantagens em usar a segurança na cloud. É muito importante, portanto, exatamente por causa dos ataques que existem todos os dias. Bem, na cloud existem todos os problemas de segurança que existem, normalmente, nas redes, nos data centers de todas as empresas, e aquilo que passa a acontecer é que, pelo facto de, portanto, estes serviços estarem desbocados, alguns, no nuvem, que podem ser no próprio país ou até em países diferentes, levantam-se problemas adicionais ao nível das responsabilidades sobre onde é que se encontra a informação. No nosso caso, em particular, como nós não trabalhamos com informação real nas nossas bases de dados, é pouco relevante. Portanto, os dados estarem cá, em Portugal, num professor português, que por acaso é o caso, o nosso professor é português, ou estarem no estrangeiro, num professor dos Estados Unidos, ou mesmo da Irlanda, é mais ou menos indiferente. Portanto, porque não trabalhamos com dados reais, mas quem trabalha com dados reais, efetivamente, isso pode ser um problema, até porque há legislação que proíbe que os dados, em determinadas circunstâncias, possam extravasar as fronteiras, portanto, os dados onde sejam guardados fisicamente. A melhor forma de proteger os dados na cloud, sejam transferências, ou seja, mesmo para os guardares, é através de cifra. Pronto, todas as transferências devem ser cifradas, para garantir-vos um nível de segurança adicional, e os próprios dados, eu diria que deverão ser guardados cifrados. Isto levanta uma questão adicional, que é o over-head ter que trabalhar com cifras para as operações. Mas, portanto, para bem da segurança, é necessário. Portanto, todo o manuzimento de dados passa a ter uma componente adicional, que é a componente de cifra, portanto, ou seja, de cifrar quando se enviam os dados, e de cifrar quando se querem aceder aos dados. Exato. E, portanto, esse passo não existia, tem que passar a existir. Pronto, e depois isto pode trazer, eventualmente, outras complicações, ao nível de, enquanto não houver um determinado traquejo, isto penso eu que mais à frente do tempo passará a ser corriqueiro, mas, atualmente, como estamos a passar por um paradigma diferente, em que é necessário usar com maior frequência cifras, isto pode trazer aqui algum constrangimento adicional, enquanto não há este hábito de fazer isso. Como nós não trabalhamos com dados reais, não temos tido essa necessidade, mas, se tivéssemos, seria exatamente utilizando cifra. Eu diria que as empresas, de uma forma geral, aquilo que preciso de entender é que se devem dedicar, penso eu, portanto este é a minha opinião, que se devem dedicar àquilo que fazem de melhor. E, se são empresas de hardware, portanto, de sistemas, o Itália de trabalhar com estes sistemas, eu diria que é, primeiramente, uma questão financeira, e, portanto, é uma questão de se avaliar, se financeiramente faz sentido ou se não faz. Para as questões, empresas, sejam elas empresas do mundo das IT, como no nosso caso, ou empresas que usam serviços, temos de falar de bancos, de seguradoras, de empresas de transportes, portanto, o que for. Aquilo que, do meu ponto de vista, devem fazer é olhar para este tipo de infraestruturas como uma commodity. que, há anos, o professor de Harvard, previa isto mesmo. Portanto, ele escreveu dois artigos muito conhecidos, um deles mais do que o outro, que é o IT Doesn't Matter, e depois um segundo, um seguimento deste primeiro, que é o chamado The End of Corporate Computing, em que ele falava e fazia uma analogia, em um paralelo com aquilo que se passou nos Estados Unidos, mas regra geral um pouco de todo o mundo, com a eletricidade. Antigamente, as fábricas produziam a sua própria eletricidade, portanto, tinham geradores para produzir a sua própria eletricidade. Até que, a cada altura, começaram a existir ou apareceram centrais para fornecer eletricidade a cidades e também às empresas. E aquilo que se verificou foi que, efetivamente, aliás, hoje em dia, hoje em dia, ninguém tem geradores, ou é muito raro alguém ter as geradoras próprias, portanto, faz sentido, é muito mais caro. O que as pessoas querem é ter a eletricidade disponível. Como todas as vezes vai ser a mesma coisa. Portanto, haverá equivalentes às centrais de energia elétrica, que produzem energia, no caso, a energia, neste caso, terão que ter o competicional disponível. E aquilo que nós fazemos é usar isso. E, portanto, não necessitamos de ser donos. Podemos, pura e simplesmente, usar um serviço que está à nossa disposição. Eu diria que, em primeiro lugar, há, efetivamente, as propulsões de segurança e de dados, portanto, quando se trabalham com dados, pensamos bem e olhar para a legislação, em vigor, isto depende, tem um país para cada país, mas, eu diria que, grosso modo, aquilo que se deve ver entre direto, que a informação está segura. E, quanto ao resto, eu diria que a transição não será, assim, tão complicada. E pode ser feita gradualmente. E também não tem que ser uma passagem, e, portanto, do tudo ou nada. Pode ser, aliás, nós próprios ainda temos isso neste momento, temos parte da nossa infraestrutura na cloud e parte ainda temos das nossas instalações. Aquilo que eu antevejo, aliás, aquilo que nós pensamos, é que, mais tarde, mais cedo, portanto, no nosso caso, tudo estará na cloud. Eu diria que, mais tarde, as empresas, será o mesmo. Portanto, umas com tudo, outras com muita coisa, mas penso que haverá muito poucas que continuarão a ter tudo, 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 nas suas instalações. Já agora, portanto, há semelhança daquilo que acontece com a energia elétrica. Só para fazer mais um paroláculo com a energia elétrica, o que acontece também, no caso de instituições que precisam de ter altas mobilidades e garantir que os coitos não falham, se existem falhas na distribuição de energia elétrica, às vezes nós ficamos sem eletricidade, quem precisa ter eletricidade sempre, o que faz é depois ter geradores, mas que não precisam de ser geradores para alimentar tudo, para alimentar apenas um núcleo, um núcleo essencial, portanto, isto acontece com a elasticidade, pode também acontecer com a computação, ou seja, o grosso está num provider e para garantir que os serviços mínimos continuam, ter uma pequena parte em casa. Pronto, isso depende de cada empresa e dá relação perfeita. O futuro da Cloud eu diria que vem para ficar, portanto, haverá com certeza melhorias ao nível da segurança, embora muita coisa exista já hoje, mas pronto, iniciará com certeza uma evolução, evidentemente eu não sei dizer qual, mas terá muito prova a ver com cifras, com meios seguros de tecnificação. Haverá uma outra componente que ainda existe pouco que é, e agora fazendo-me uma analogia, se calhar com aquilo que acontece cá em Portugal com os telefones, o número, o meu número de telefone pode transitar entre operadores. Uma das coisas que eventualmente e que se prevê já que venha a acontecer é poder que os nossos servidores, ou seja, possam transitar de um operador para o outro sem grande constrangimento. E a este nível terá também que haver aqui a segurança, a garantia de que as coisas funcionam bem, passam bem um lado para o outro e que não há perdas dados e que nessas alturas também não há acesso ilegítimo aos dados. e no Nick o nosso o o mais o o o o o o o o o Obrigado.